Oi gente, vamos fazer uma nova forminha de bem casado. Isso mesmo gente, nós vamos utilizar esse molde aqui. Gente, eu tenho tudo aí já em vários vídeos meus, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ver as aulas, desde como engoma, como tinge, tem as aulas todinha aí já nos vídeos. É só vocês procurarem na playlist que vocês vão achar, tá bom? Nós vamos, eu peguei o tecido de piquê e engomei. Mostrar pra vocês que a gente pode fazer de qualquer coisa, tá bom? Eu engomei o tecido piquê. Aí o que que nós vamos fazer? Eu tenho essa mesma forminha, só que tem que é em... Em tela escócea, tá gente? Nós vamos pegar, vamos dar outro pico de cola aqui, ó. E aqui, gente, a gente deixa aberto pra gente colocar o bem casado. Aí a gente dobra assim. Ok? Faz a caixinha. Eu resolvi, gente, modificar a decoração, ensinar outro modelo de decoração. Nós vamos pegar aqui, uma folhinha. Aí, olha, gente, eu peguei o arame, o fio encerado, tá? Na cor verde e fiz um laço com ele, ó. Fiz um laço. Aí nós vamos colar aqui. Vamos colar o lacinho aqui. Peguei, gente, olha, fiz três florzinhas, olha, no papel vegetal. E tingi elas. Aí nós vamos fazer isso aqui. E aí... E aí... E aí... Fica muito mimosa, tá, gente? Eu tenho vários outros modelos que eu tô querendo trazer pra vocês. E aqui, gente, olha o que que eu fiz. Peguei o fio encerado, em cada ponta coloquei uma folhinha com uma pérolazinha dentro. E nós vamos fazer isso aqui agora. Olha. Eu já devia ter colado até antes esse aqui, tá? Plola. Pola. 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 Olha que forminha Diferente que ficou, gente Olha que forminha linda que ficou Deu pra vocês verem Feita no fustão Engomado E aí ela fica assim na mesa Olha Em cada ponta aqui Foi colocado elas aqui E coloquei pérolas também Na florzinha também aqui tem pérolas Olha Ó E ela fica assim, olha Aí na mesa Ela fica Nesse jeito aqui E aqui tá, gente Vou mostrar de perto pra você ver Como é que ela fica na mesa, olha Na mesa ela fica assim E aqui ficou, gente Mais uma forminha mimosa Linda, charmosa Que eu trouxe pra vocês Isso aqui foi feita com papel vegetal E pérolas Beijo, beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E vou trazer mais novidades Tá bom, gente? Tchau, gente Fiquem com Deus Tchau, gente Obrigado.